Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Começo esta intervenção por destacar que, ao contrário do que aqui já ouvimos hoje, o Grupo Parlamentar do PSD trouxe este tema a debate durante o passado mês de Outubro, na sequência dos ataques do Hamas contra os civis israelitas e, portanto, nesse sentido, Sr. Deputado Rui Tavares, é falso que estejamos apenas a debater este assunto por iniciativa do LIVRE. Agora não é muito o meu registro, mas já que foi dito tantas vezes, não poderíamos deixar de salientar que também o Grupo Parlamentar do PSD teve esta preocupação há cerca de dois meses. Mas, Senhoras e Senhores Deputados, caminhamos para o fim deste debate e o PSD não poderia deixar de reafirmar, mais uma vez, aquela que é a sua posição. Somos convictamente a favor da solução dos dois Estados, conforme preconizado na Resolução 181 das Nações Unidas de 1947, que previa a criação de um Estado Árabe e de um Estado Judeu no território da Palestina. Acreditamos que esta solução, além de ser justa e a mais historicamente sustentada, é também aquela que permitirá uma convivência pacífica e segura para que milhões de pessoas possam viver a sua vida em paz. Quando alcançarmos esta solução, estarão finalmente acauteladas as legítimas aspirações de Israel e Palestina, reconhecendo a ambos os povos o seu direito à autodeterminação. Acreditamos também que esta deve ser a posição de Portugal na comunidade internacional e quando formos Governo, trabalharemos com os nossos aliados europeus e atlânticos para avançar num caminho concertado, nomeadamente na retoma do processo negocial de paz que culmine na solução dos dois Estados. O PSD participa neste debate e em todos que envolvem esta questão, reconhecendo a complexidade do conflito israelo-palestiniano. Não fazemos leituras simplistas que nos levem a conclusões apressadas ou sonsas, procurando colocar num dos lados todas as culpas e todas as responsabilidades de um assunto sério que já custou a vida a milhares e milhares de pessoas ao longo das últimas sete décadas. Estaremos sempre do lado da solução que culmine na paz e não procuraremos com as nossas posições contribuir para inflamar ou dividir, particularmente quando sabemos que a perpetuação deste conflito serve os interesses dos grupos terroristas, serve os interesses dos grupos radicais de ambos os lados e daqueles que querem a destabilização do Médio Oriente, tudo isto com um custo demasiado trágico, a perda continuada de vidas de ambos os lados e a destruição de famílias e comunidades inteiras. O PSD, senhoras e senhores deputados, nunca pactuará com a vitória do ódio. Mas mais podemos dizer também hoje, para nós, ser amigo de Israel significa dizer aos nossos amigos israelitas que temos orgulho na democracia que construíram, que a sua segurança é fator de preocupação de todos nós e que o povo judeu deve ter um lar nacional para viver em paz e liberdade, sem ser sujeito a perseguições como as que foram alvo ao longo de toda a história da humanidade e que viu no passado dia 7 de outubro o maior pógramo desde os horrores da Segunda Guerra Mundial, naquele que foi um ataque bárbaro para o qual não há justificação. Ser amigo de Israel significa estar ao lado da sua dor e na exigência de que todos os mais de 130 reféns feitos pelo Hamas voltem às suas casas e sejam entregues às suas famílias. Ser amigo de Israel significa ajudar à criação e continuação de laços de amizade e de reconhecimento do seu direito a existir por parte dos países árabes, como é o caso do Egito e da Jordânia com quem tem tratados de paz e, mais recentemente, através dos acordos feitos com o Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos, com o Marrocos ou com o Sudão. Mas ser amigo de Israel significa também dizer aos nossos amigos israelitas que afastar-se da solução dos dois Estados, que acautela a autodeterminação dos palestinianos, acabará também por prejudicar e colocar em causa a sua própria segurança, a segurança e vida dos seus cidadãos e a sustentabilidade futura do seu Estado. Senhoras e Senhores Deputados, por outro lado, ser amigo da Palestina significa para nós dizer aos nossos amigos palestinianos que concordamos com o seu objetivo e com a sua autodeterminação que permita a criação do Estado da Palestina. Ser amigo da Palestina significa para nós apoiar a sua autoridade reconhecida internacionalmente para que consiga estabelecer-se como legítima e pacífica interlocutora da vontade do povo palestiniano. Ser amigo da Palestina é reconhecer que os palestinianos não são o Hamas nem qualquer outro grupo terrorista que mina e dificulta as aspirações nacionais dos palestinianos. Mais, ser amigo da Palestina significa expressar a nossa solidariedade por todos os civis que são vítimas deste conflito e da atual guerra, afirmando também que o legítimo combate ao terrorismo deve minimizar ao máximo o custo das vidas civis na faixa de Gaza ou na Cisjordânia. Ser amigo da Palestina significa continuar a defender o apoio humanitário às populações que sofrem com a guerra, procurando sempre garantir que esse apoio chega efetivamente àqueles que necessitam dele e não fica nas mãos dos terroristas. Mas ser amigo da Palestina significa também dizer aos nossos amigos palestinianos que devem recusar o terrorismo e o fundamentalismo, as visões que defendem a abolição do Estado Israel ou as soluções que dizem que a Palestina deve ser livre do rio até ao mar, porque entre o Rio Jordão e o mar Mediterrâneo há outro Estado que também tem direito a existir na solução dos dois Estados. Senhoras e Senhores Deputados, com esta declaração o PSD reafirma o seu compromisso passado, presente e futuro. Apoiamos a solução dos dois Estados. Apoiamos o direito à existência de Israel e da Palestina. Defendemos que essa solução seja parte de um processo de paz. Defendemos o reconhecimento do Estado da Palestina no quadro de uma posição comum europeia e apoiaremos todas as soluções que alarguem a convivência pacífica dos dois povos naquela região. Para terminar, e como já dissemos hoje aqui, nós não ignoramos o mundo como ele é, mas lutamos sempre pelo mundo como ele deve ser. E como um dia disse o estadista Shimon Peres, eu apoio a solução dos dois Estados nacionais, o Estado judeu e Israel, um Estado árabe e a Palestina. Os palestinianos são os nossos vizinhos mais próximos e eu acredito que um dia serão os nossos melhores amigos. Muito obrigado.